Olá, meninas! Hoje vou falar com vocês sobre o assunto unhas. Eu sei que pra nós, mulheres, é muito importante termos unhas fortes, bonitas, sem micose, sem alguma imperfeição. Então, eu separei esse vídeo pra gente falar de algumas dicas pra que vocês tenham unhas fortes, saudáveis, sem nenhuma micose, sem nenhuma deformação. E pra quem gosta de unhas longas, né? E quem pode trabalhar com unhas longas, por que não? Então, fiquem aí! Meninas, vamos lá! Primeira dica, se você tem uma manicure que tem o hábito de lixar por cima da sua unha, tem algumas manicures que tem esse hábito, vai... Então, tá finalizando a unha, já lixou o comprimento, vai, pega aquela lixa e lixa em cima, essa parte aqui da unha. Não deixa, gente! Pede pra não fazer isso. Por quê? A unha demora pra crescer. Então, uma semana ela vai e lixa. Na outra semana, ela vai e lixa. Na outra semana, ela lixa. Da raiz da unha, até chegar aqui embaixo, gente, muitas vezes vai mais de dois meses. Então, vocês imaginem elas, dois meses e meio, lixando a superfície da unha de vocês, o quanto a unha de vocês vai afinar no final de dois meses e meio. Então, qual é a primeira dica e super importante, gente? Se você tem dificuldade em ter unhas longas, unhas fortes, não deixe a manicure ficar lixando a parte de cima. Peça com jeitinho pra não ofender algum profissional, que aliás, são profissionais muito queridas, que cuidam da nossa beleza, da nossa saúde. Peça pra não lixar em cima, tá bom? Segunda dica. Use óleo essencial de cravo. Por quê? O óleo essencial de cravo, ele vai fortalecer a sua unha e vai evitar micoses de unha, proliferação de fungos. No final, vou dar uma receitinha pra vocês, tá bom? Outra dica, terceira dica, meninas. O que vocês tomam pra fortalecer o cabelo? Aquelas cápsulas, né, que a gente toma pra fortalecer cabelo, que vem com vitaminas, né, com sais minerais. Essas mesmas cápsulas fortalecem os cabelos e as unhas. Então, tudo que você tomar pra cabelo, saiba que também vai fortalecer a unha de vocês. E a quarta dica é pra vocês usarem colágeno. Qual colágeno? Peptídeos de colágeno hidrolisados. Preferencialmente, eu gosto muito daquela marca Pepitan, quem me conhece, me segue e sabe. É a marca que eu trabalho, né? Então, use essa marca aí e é direto. Você vai favorecer o cabelo e as unhas, né? As unhas vão nascer mais fortes. Mas, meninas, não se esqueçam. A unha vai começar a nascer mais forte. Então, essa unha que tá aqui, gente, ela já nasceu? Então, não é esse pedaço que você tá vendo. É a unha que vai nascer. Então, tenham paciência. Tomem pelo menos, no mínimo, três meses, tá bom? E a receitinha? Vocês podem fazer essa receita pingando os óleos essenciais num esmalte base. Ou vocês podem também fazer usando um creminho, uma loção. Eu vou primeiro dar a receita do esmalte pra vocês passarem embaixo do esmalte colorido. Então, vocês compram uma base em color e vocês vão pôr nessa base. Duas gotinhas de óleo de cravo, seis gotinhas de óleo de melaleuca e seis gotinhas de óleo de alecrim. Então, vamos repetir? Duas de cravo, seis de melaleuca e seis de alecrim. O melaleuca vai ser muito bom pra vocês combaterem ou evitarem micose. O cravo vai fortalecer e evitar micose. E o alecrim, gente, ele vai estimular muito o crescimento das unhas. Você também pode fazer uma receitinha em loção. Se você tiver uma loção inerte. O que é uma loção inerte? É uma loção sem princípios ativos. Você vai colocar tudo que eu já falei, mas você vai adicionar um ml de óleo de amêndoas, aliás, um ml de óleo de jojoba e um ml de óleo de semente de uvas. Ele vai ficar assim. Isso aqui, meninas, vocês vão usar esse aqui sem esmalte, tá? Então, vocês pegam uma semana, ficam sem esmalte e vocês passam em toda a unha e fazem uma massagem. Eu tô de esmalte, gente, mas ó, ele tem um brilhozinho violeta que ele vai ser como se fosse um marcador pra vocês enxergarem onde ele foi passado. Vamos supor que eu estou sem esmalte, porque esse aqui tem que ser sem esmalte. Aí vocês fazem a massagem, vocês pegam bem essa parte aqui, aonde nasce a unha, tá? E faz a massagem uma por uma. Vocês fazem isso daí uma vez por uma semana só, tá? Pra vocês terem uma ação melhor sem esmalte. E depois, se vocês quiserem pintar, vocês podem continuar como? Vocês vão passar aqui, ó. Só aqui, aonde a unha nasce. E faz a massagem só aqui. Só aqui se vocês tiverem com esmalte, tá, meninas? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham anotado a receitinha aí. Quem não quiser fazer, eu tenho esse produto na loja. Se você tem dúvida, me pergunte lá no Instagram, tá bom? Eu respondo bem rápido. Doutora Lissandra, é só começar a me seguir. E aproveitem, gente, no meu link da Bill, vocês podem baixar gratuitamente um e-book sobre rejuvenescimento, sobre dicas de beleza, tá bom? Um beijo e até a próxima!